Olá, babycakes! Hoje nós vamos cantar a música ABC. Vamos lá! Você conhece seus alfabetos? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, V, Q, R, S, T, U, V, W, S, Y. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, V, Q, R, S. T, U, V, W, X, Y, Z. Agora eu sei que meus alfabetos são. Da próxima vez você cantar comigo. Obrigada por cantar comigo. Até mais, babycakes! Tchau! Tchau! Tchau, tchau.